Depois a gente se resolve. Oi! 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 Voltei! Saí! Eloísa, Luca, por favor, voltem ao palco. Com o microfone? Sem o microfone? Sem. Pode ser sem o microfone. Vocês já se apresentaram? Show! Antes de dar o resultado, eu queria fazer uma pergunta pro Gael, que montou esse duelo. Jesus! E aí, Gael? Quem você quer que se safe dessa? Você pega, né? Eu, eu... Eu vou dizer, assim, não dizendo que eu não gostei de ninguém nessa casa, porque assim, a gente se apega a todo mundo, na realidade, todo mundo que sabe disso, que é um lance que pesa. Mas... Eu digo que eu tô no apoio da Helô. Ok. Torcida do Gael pela Eloísa. Fechado. Então vamos ao resultado. Vocês dois se apresentaram lindamente. Foi muito legal assistir daqui. Mas, quem se salvou, quem garantiu uma imunidade, foi o Luca. Então, o Luca, segue imune essa semana. Helô, você segue pra nossa batalha de terça-feira. Vai se apresentar ao vivo e corre risco de eliminação. Tá. Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Amo vocês. Tia Luca! Foi salvo pelo público, Luca. O pessoal aqui fora votou lá no Gshow.com.br, a estrela da casa. Muito gostoso. Obrigado. Bom, depois dos nervos ficarem a flor da pele, será que uma festa? Bora, tô precisando. Vamos pra uma balada boa? Tô precisando. Tô precisando. Tô precisando. Então tá, vocês merecem. Parabéns. Podem ir pra balada de vocês. Boa sexta-feira. Valeu. Tchau, gente. Beijo. Você é tipo a gente? Eu acho massa. Tá vendo? Tá vendo? Ah, porque ela minha cueca. Você me perguntou se eu... Ele é bonito pra caramba. Você é bonita. Aquele dia no corte. O CELINH não dá nada. O CELINH não dá nada. Aquele dia no corte você me perguntou se eu era solteira só pra saber ou por outros motivos? Não, porque eu imaginei. Eu imaginei. Eu sabia. Eu imaginei. Ó, tô ligado. Eu sabia. Eu sabia as perguntas que ele tava me fazendo. Peraí, peraí. Não. Não aguento. Eu não venho botar ninguém em situação difícil. Galera, só o CELINH. Vai, pra pegar, pra viralizar, pra explodir. O CELINH. Não, não, não. Calma. A gente ainda... Pera, 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 pera. Vamos lá. Estão à vontade de dar um CELINH? Não, não, não. Não bota ninguém em situação difícil. Então, beleza. Posso ir embora? Tem 800 câmeras. Tem certeza. A hora de viralizar é agora. Se alguma câmera tiver que pegar, vai pegar qualquer coisa. Tem certeza. Essa aqui é a câmera. Não é essa. Valeu, galera. Valeu. Vamos sair gravando. Isso aqui é o CELINH. Tipo, veja, me avisa, porque eu quero gravar um story. Ele fala estilo meu irmão, velho. Fiquei chocada. Que chocada. Ele também. E tu? Eu acho... Eu acho... Não vou mentir. Eu acho... Que o jogo é jogo. E eu acho que lá fora, eu pensaria em alguma coisa. Aqui dentro, a única coisa que eu conseguiria humanamente, honestamente e responsavelmente, te oferecer a minha amizade. Com possibilidades depois. Mas sendo sincera. E você entende? Porque eu acho que eu preciso melhorar muita coisa em mim. Eu preciso descobrir muita coisa em mim ainda. Durante o jogo, eu acho que... Eu não sei como você veio a sua mentalidade pra cá. Mas eu tenho muita coisa pra me provar. Tipo? Que eu vou respeitar o que eu me prometi. Entrando aqui. Prometeu. Zero distração. Zero? Distração. Do foco. Não que... Não, eu entendo. Eu tô fazendo carinha porque assim, não faço. Não, eu tô sendo eu, de qualquer jeito. Não, eu não sou chavequeiro. Eu não sou flertador. Eu não sou nada. Eu olhei pra ti e falei, que f***, velho. Maravilhosa. Mas assim... Mas é isso. Eu não sabia se tu namorava, não sabia se tu não namorava, não sabia nada, entendeu? Ele é muito potente de passear, mano. Não, mas se ele fosse malcarado, eu testaria que o Brasil não ia tirar ele. Ele podia cantar igual a Beyoncé que o povo não ia deixar, velho. Eu acho que ele realmente, tipo, ele não fez por maldade. Não dá pra saber, velho. Mas que ele amassou, amassou pra c***. Ele tem uma presa, ele tem... Ela amassou, mas ele tem a presença de... Ele tem presença de... Tem drink aí! Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Valeu, Jeffinho! Parabéns! Parabéns, Nick! Nosso dono do palco! Vai pro bem, vai pro bem, vai pro bem, vai pro bem! Obrigado, cara! Muito bem! Muito bem, Nick! Um entrosamento muito legal. Eu tô lá, faço comida por todo mundo, tenho um carinho enorme por todo mundo. Mas desde que eu cheguei na casa, eu tenho as pessoas que eu sou mais próximo, né? Que eu me identifiquei mais, né? Com o Califão. Eu tinha as minhas opções, só que veio as provas, imunidade e aí duas indicações também da estrela da semana. Então, a pessoa que eu me aproximei mais tarde, né? Enfim, que a gente começou a conversar depois e tudo mais, foi a Leide. Então, eu pensei nisso, né? Falei, pô, agora a gente tá sem opção de voto e tudo mais. Falei até com as pessoas que eu ia votar, falei com o Luca, falei com o Elô. E não tem escapatória, isso aqui é um jogo, eu vou brigar, né? Eu preciso da grana, eu preciso de tudo. Eu vim aqui pra brigar com todo mundo e dói, né? Porque a gente criou também um laço. Mas é o game, então a minha indicação hoje vai ser a Leide. Ok, então...